Fala galera, Bodybuild de quarta-feira, 30 minutinhos de Emon, mesma sequência que a gente fez na segunda, beleza? Primeiro minuto você vai fazer o máximo de Cossack Squat, só o peso do seu corpo. Então abre bem a sua base, você vai agachar jogando o seu quadril lá pra trás, tá com o sono high. Levantou, vai pro outro lado, faz o máximo que você conseguir, tranquilo? Terminou o Cossack Squat, você vai pegar o seu objeto no segundo minuto, eu quero que você faça 15 movimentos de Front Squat. Então segura na frente do seu tronco, movimento cadenciado, óbvio que eu não quero que acelere, eu quero que você faça 15 dentro do minuto. Tranquilo? Terminou o objeto, vai pro chão. Na verdade você vai segurar o objeto ainda, high, desculpa. Você vai segurar ele pra lateral, tá? Vai ser bilateral agora. Você vai fazer uma semiflexão bem curtinha do seu joelho e vai fazer o Romanian Deadlift. Vai descer um pouco mais o seu tronco, chega até o máximo que você conseguir perto do chão e volta, beleza? O máximo de Romanian Deadlift no terceiro minuto. No quarto minuto, sem objeto nenhum, você vai apoiar na sua parede. Apoiei noz, high. Não, não, não. Virar de frente. Calf raise. Onde é que você tá indo, moleque? Você vai fazer 30 segundos de calf raise em cada perna, então... 30 segundos do lado direito, depois troca 30 segundos do lado esquerdo, beleza? Eleva high, hoje ela tá, bichinha, tá voando. Terminou os seus 30 segundos de calf raise em cada perna. No nosso quinto minuto, você vai pegar o seu objeto. Agora eu quero que você segure o seu objeto na frente pra fazer esse good morning, tá? Flexiona um pouquinho o joelho, você vai descer o seu tronco e vai subir o máximo que você conseguir. Tranquilo? Máximo de repetições dentro do minuto, obviamente. Lembra sempre, demora aí uns dois segundinhos pra descer e dois segundinhos pra subir. Sempre focando na ativação do abdômen e da sua lombar. Tranquilo? E o nosso último minuto, você vai ficar numa prancha lateral. Posição de prancha lateral. Você vai tocar o seu quadril no chão e elevar. 30 segundos de side plank do lado direito, depois troca 30 segundos do lado esquerdo, beleza? Então, irmãozinho de 30 minutos, 6 movimentos pra fazer. A gente vai girar 5 vezes. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pra gente. Valeu!